Olá, formandos da Famaçu e da FACIP, eu sou o professor João Constantino, coordenador do curso de letras. Quero neste momento parabenizar a todos, especialmente os formandos do curso de letras, dos quais eu tive a oportunidade de participar da sua vida acadêmica. Quero dizer que nós temos muito orgulho e a esperança de que vocês serão protagonistas de um futuro melhor para o Brasil, de uma educação melhor para o Brasil. Orgulhem-se disso, assim como vocês devem se orgulhar do diploma que vocês têm hoje da Famaçu. Ele é reconhecido e respeitado no Brasil todo. Boa sorte a todos, sucesso, um abraço grande a todos vocês.